Vamos começar pelos amigos de um cérebro bastante ativo que pode frear o envelhecimento. Ótimas noites de sono, alimentação saudável, exercícios regulares e meditação. Agora vamos aos inimigos, álcool e drogas, fumo, pressão alta, ansiedade e depressão. Existe ainda um inimigo mais oculto que muita gente nem se dá conta. Nos Estados Unidos é conhecido como ANTS, sigla para pensamentos automáticos negativos. Trata-se de uma tendência muito comum para antecipar fatos, destacando sempre o lado negativo. Isso provoca estresse e sobrecarrega o cérebro, que já tem tarefas demais para cuidar. Sair da realidade. Para imaginar situações inexistentes, por exemplo, ficar rico ou viver uma vida bem diferente, pode se tornar um hábito perigoso. Isso porque quando a pessoa volta à vida real, tende a se tornar infeliz ou insatisfeita. A doutora Laurie Santos, professora de psicologia na Universidade de Yale, explica que viver no mundo imaginário, além de romper o contato com a realidade, impede que a pessoa aproveite as coisas mais simples da vida, que fazem parte de seu universo, sem contar aqueles que imaginam situações de violência e perigo. Por isso, melhor do que ficar imaginando coisas, ela acha muito mais produtivo meditar, dirigindo os pensamentos para cenários de paz e tranquilidade. A meditação, segundo a professora, traz a pessoa para o momento presente e seu efeito pode se prolongar ao longo de semanas.